Fando-se em conta, obviamente, já a posição inicial do doutor Pugliese, e óbvio, a emergência de se buscar soluções que não somente atendam as pessoas com geração de alguma possibilidade de emprego, como renda, e também requalificação, porque nós estamos em via de recuperar a economia, essas pessoas vão ter que estar requalificadas. Ah, tem um detalhe, a medida provisória, ela coloca o sistema S como a entidade que vai fazer a requalificação profissional das pessoas. E as atividades serão as mais inerentes àquele município, ou seja, atividades econômicas àquele município. Há um cuidado na medida provisória para formar pessoas para o mercado de trabalho local. Qual é a sua posição, doutor Eduardo Pastore? Me parece aqui, Adalberto, e o doutor Pugliese fez considerações muito importantes com relação à medida provisória, mas me parece que o primeiro aspecto que tem que ser levado em consideração aqui, Adalberto, foi esse que você colocou. Trata-se de uma excepcionalidade, para tentar mitigar, amenizar, como bem colocou o doutor Pugliese, o flagelo do desemprego. Então, essa é uma medida excepcional. Por ser uma medida excepcional, ela é de caráter temporário, com prazo determinado. Ela tem um período específico para terminar. Para que não ficasse subentendido que esta seria uma medida de longo prazo. Então, ela tem um prazo determinado para encerrar a sua vigência. O primeiro aspecto é isso. Com relação ao que o doutor Pugliese colocou, as observações são importantes, mas eu entendo que a questão do voluntariado, talvez a medida provisória poderia até mudar o nome, mas isso, sob o ponto de vista, talvez, do objetivo da medida provisória, que é criar uma alternativa de trabalho para essas pessoas que estão excluídas, e parece que o nome poderia até ser adequado para alguma outra coisa, mas a princípio não haveria problema nenhum a essas pessoas estarem, serem remuneradas, porque o caráter da medida provisória é justamente esse, não pode ser aquela, seguimos aquela lei do voluntariado, porque senão esses trabalhadores ficariam sem remuneração, consequentemente, a inclusão social deles através do trabalho não iria acontecer justamente porque falta o objeto principal que é a remuneração. Me parece que esse não é um problema essencial, mais importante desta MP. poderia, em tese, penso eu aqui, penso eu que poderia ser mantido e deveria ser mantido o caráter remuneratório, porque é justamente oferir renda para essas pessoas excluídas. O primeiro aspecto é esse. O segundo é que o Estado, o poder público, ele pode, em casos excepcionais, contratar desta maneira que a medida provisória está sendo colocada aqui, através desse sistema de trabalho temporário aqui por um caso determinado, ou através até a terceirização, tem um decreto-lei de 67 que autoriza o município, o Estado, a União a contratar excepcionalmente, inclusive, quando há sobrecarga da administração pública, em alguns modelos diferentes de contratação, que é o caso aqui dessa medida provisória, que estabelece essa excepcionalidade. estabelecendo essa excepcionalidade, Adalberto, entendo inclusive porque há vigência, há amparo legal para você editar essa medida provisória, como eu coloquei aqui, existem decretos-leis, existe um ordenamento jurídico que permite o Estado, inclusive, contratar de forma excepcional, sem a necessidade do concurso público, desde que essa atividade não seja a natureza típica de cargo público. E desde que você não contrate, tirando o emprego do funcionário público. Ou seja, você contrata alguém onde você vai estar limitando acesso via concurso público, porque você está contratando alguém para ocupar o espaço desse funcionário público. Me parece que não é o caso da SMP. E, por fim, ela tem uma característica jurídica importante, que é um trabalho sem emprego, sem vínculo de emprego. Ele não está concorrendo com o trabalho exercido pelo funcionário público, pelo munícipe, por aquele que ingressou através do concurso público. E como nós temos decretos e ordenamento jurídico permitindo em excludentes, em casos de excludentes excepcionais, contratar sem concurso público, penso eu, penso eu aqui, que não há inconscialidade na MP, ela é constitucional. E tem, para terminar aqui, Adalberto, um objetivo muito importante que é tentar inserir, ainda que seja momentaneamente, essa população que está fora da possibilidade de trabalhar. E vejo que, note-se aqui, que não nos esqueçamos, é o trabalho sem emprego. Não concorre com o trabalho e emprego da administração pública.